A indústria de defesa e segurança no Brasil engloba aspectos estratégicos e geopolíticos ligados à soberania nacional e ligados aos impactos econômicos e sociais dos setores de produção e de serviços. Neste segundo dia de HIDEX e Mostra B de Brasil, foi realizado o painel, as Forças Armadas e a Base Industrial de Defesa Brasileira, que contou com a participação de representantes da Marinha, com o Almirante Petrônio, do Exército, com o General Chalela e do Brigadeiro Almeida, representando a Força Aérea. O vice-presidente da ABIND também participou do painel. Segundo dados da ABIND, o complexo produtivo da defesa e da segurança no Brasil correspondem a 3,7% do PIB brasileiro. Que são produtos, produtores brasileiros que no seu esforço, dentro dos seus orçamentos ilimitados, estão tentando apresentar os seus produtos, fazer relações, amizades e buscar soluções. É muito interessante essa feira e deve persistir e continuar para o futuro. Durante o seminário, que teve apoio institucional do Ministério da Defesa, os painelistas apresentaram os respectivos portfólios estratégicos das Forças Armadas, sendo destaque a transferência de tecnologia, fortalecimento da estrutura produtiva nacional e a capacitação tecnológica autônoma. O presidente do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha do Brasil foi o mediador do painel e ele esclarece as conclusões do evento. Um aspecto bastante interessante foi que todos eles chegaram, de certa forma, por caminhos paralelos, a uma mesma conclusão, que nós precisamos de previsibilidade nas atividades. Do contrário, nós não conseguiremos fortalecer. o que falta, e aí nós só no debate conseguimos tangenciar, quais seriam as medidas institucionais que efetivamente fortaleceriam essa sinergia que deve haver entre as Forças Armadas, a Base Industrial de Defesa e a sociedade.